Fala galera, Divo aqui, mano Vim trazer mais vídeos pra vocês, rapaziada Nesse vídeo aqui, mano, vim trazer o que vocês pedem Muito, muito mesmo, rapaziada É a melhor resolução pra PC fraco, rapaziada Eu vim trazer aqui, mano, a melhor resolução Pra mim, rapaziada, eu vou botar ela pra vocês, tá ligado É 800x600, mano Deixa eu ver qual a resolução eu tô aqui agora Eu tô em 1440x1480 Eu vou tá mostrando pra vocês como é que vocês vão tá botando 800x600, mano, ó Você vem aqui em configurações Você vem aqui e, rapaziada, você vai botar a tela cheia, mano Você colocou a tela cheia aqui Aqui eu uso geralmente 80% Coloquei aqui 80% Aqui eu uso no perto E aqui eu uso no perto Deixa assim, mano Rapaziada, colocou a tela cheia aqui, mano, a gente vai fechar o jogo Vou fechar o jogo e volto aqui com vocês Mas calma, rapaziada Antes de começar o vídeo, mano, não podia esquecer dele Você que tá com problema de FPS aí, rapaziada Pode entrar no meu Discord, que vai tá aí na descrição Que você vai ter acesso ao meu FPS Boost, mano Por apenas 12 reais, rapaziada Aqui tem tudo que ele resolve no seu PC, mano Aqui tem as nossas avaliações, rapaziada Todos os compradores, tá ligado? Todos os compradores avaliam aqui, mano Ou avaliam no meu PV E eu posto aqui, rapaziada E olha quanta avaliação, rapaziada Olha quanta avaliação Mano, o meu pack ajuda pra caramba, rapaziada Você pode ler tudo aqui Otimiza sua GPU Inclusive integrada, Intel, AMD, NVIDIA, mano Otimiza a CPU Diminua o input lag Desativa quase 100 processos do Windows, rapaziada Mano, ajuda muito esse FPS Boost Mano, querendo comprar Você vem aqui Adicionar o carrinho, mano Adicionar o carrinho, rapaziada Você vem aqui E para o seu carrinho E para o pagamento Você pode estar fazendo o pagamento via Pix Caso você queira pagar no cartão Só você me chamar no PV Que eu vou estar disponibilizando Um link pra você pagar no cartão É isso Fica com o vídeo aí Valeu Olha só, rapaziada Fechou o jogo aqui, mano Agora a gente vai fazer o que, rapaziada Mano, a gente vai vir aqui, ó Configuração de exibição E, mano A gente vai colocar De 60% do monitor Mas antes, rapaziada A gente vai fazer o que? Você vai apertar Windows R App Data Local Fortnite Game Saved Config Windows Client E vai vir aqui, ó Game User Settings, rapaziada Você vai abrir isso aqui Pode abrir que já vai abrir Com o bloco de notas Mano, você vai descer Descer, descer, descer Rapaziada, você não tá fazendo o que? Mano, você vai botar aqui Zero 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 E, mano, aqui em cima Onde tá aqui a resolução, rapaziada Você vai colocar 800 Embaixo 600, mano 800 e 600 800 600 Aqui a mesma coisa 800 600 E aqui a mesma coisa 800 600, mano Rapaziada, aperta Agora Ctrl S Salva Aí você vem aqui, rapaziada Ele bota aqui, ó Propriedade Somente Leitura Ok, rapaziada Sempre que você abrir o jogo Vai dar com essa resolução Caso queira mudar Só ir ali Desativar o somente Leitura, mano Agora eu vou tá abrindo o jogo aqui Pra gente ver como é que fica Olha só, rapaziada Meu jogo já tá aberto, mano Olha aqui como vocês estão vendo aqui já Tá ligado? Mano, meu personagem já tá acerrilhado Que eu tô usando 80% de RAIS 3D Mas você pode tá usando 100, mano É, ó Como eu tô na RAIS baixa Oita Apertei o botão sem querer aqui Eu vou tá usando 100%, rapaziada Então, aplicar aqui Manter Foi Agora, rapaziada Eu vou tá puxando aqui o criativo Pra gente ver E depois eu vou puxar uma partida normal, mano Pra vocês verem, rapaziada Que é uma das melhores Olha só, rapaziada Tô aqui no cria, tá ligado? E o FPS não consigo ver, rapaziada Porque tá Tá Muito Muito serrilhado ali, rapaziada Mas olha só, mano Dá pra enxergar Rapaziada É uma resolução muito boa, mano Muito boa mesmo Vou dar pra vocês Eu vou dar um cara no FPS Não consigo ver meu FPS ali, mano Tá muito Baixo Talvez vocês conseguirem ver o vídeo Mas deve ficar 150 Por aí O uso da minha placa de vídeo Deve ficar muito baixo, rapaziada Pra quem não sabe Eu tenho uma GTX E-660 Super Então, mano O uso dela deve estar muito baixo Cadê esse cara, mano? O FPS é cravado em C-160, rapaziada Porque Eu mostrei o meio assim Nossa, molequezão que deu o flash Agora vai Meu Deus Agora vai, calma Rapaziada, não Reclama da habilidade do pai Tá aqui, o pai é muito bom Não sei se vocês podem ver aí, mano 1-0 Deu passado Legal Rapaziada, agora eu vou estar puxando uma partida É, ranqueada, rapaziada Pra mostrar pra vocês, mano Como é que fica meu FPS na ranked Eu vou pôr aqui, mano Talvez eu tome Stuntling Stuntling não Mas tipo Meu FPS deu uma caída ali Ah, Stuntling, mano É por causa que Mano, vai estar usando muito pouco Da minha placa de vídeo, né, mano Minha placa de vídeo é muito forte Vai puxar muito a CPU, mano Porque minha placa de vídeo é muito forte Aí não tá usando quase nada dela, mano Ele vai usar mais memória E de CPU Mas vamos lá Os pequenos lags que a resolução mais alta eu não sinto, tá ligado Então às vezes se você tem a placa de vídeo muito boa, mano É bom você usar a placa de resolução mais alta Pra não ficar lagado o seu jogo, mano O pessoal não acredita nisso Mas rapaziada, eu vou... Olha só Oxi, oxi 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 Vamos lá. Não, não tem o Max. Não tem o Max. Não tem o Max. Meu Deus, mano. Mas, rapaziada, olha só, mano. Vou dar pro logo aqui. Meu Deus, mano. Vocês viram como é que fica a minha FPS aí, né, rapaziada? Mano, fica melhor a minha FPS. A resolução alta que com essa. Por que, rapaziada? Senão fica dando muito gargalo, tá ligado? Acontece isso muito no GTA, mano. Coisa de, tipo... Você tentar ir no IT, tá ligado? Ficar constante aí, mano. No GTRP acontece muito isso. E, mano, pra mim fica melhor usar a resolução mais alta, tá ligado? Porque minha placa de vídeo é muito forte, rapaziada. Mas, rapaziada, às vezes você tem um PC muito fraco, tá ligado? É melhor estar usando 800x600, mano. Não tem placa de vídeo. Ou só placa de vídeo da classe GT aí, tá ligado? Mano, é melhor usar a resolução baixa, tá ligado? Que ajuda muito, muito, muito. Agora, mano, eu usando essa resolução aqui, pra mim fica muito melhor, mano. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí. Valeu. Pode mandar ideia de vídeo lá no Discord, mano. O meu FPS Boost tá na descrição. E é isso. Beijão.